Família, ontem aconteceu o último dia das qualificatórias da CGS, que é o Codashop Global Series, o campeonato da comunidade aí. A final vai ser no sábado, mas hoje eu trago pra você a partida mais frenética que eu já vi acontecer em todos os tempos de COD Mobile, nesse competitivo de Battle Royale. Então eu tô trazendo pra vocês porque realmente foi muito incrível, eu sugiro que você assista até o final porque tá absurda, rapaziada. Aproveita, já deixa aquele like e se inscreve no canal, beleza? Tamo junto. Meu amigo, olha quanta gente lá em cima do mapa. Nossa senhora, eu vou ficar olhando isso aqui, mano, eu não saio daqui nem que me pague. Olha isso aí, família. Nossa senhora, é muita gente, véi. Meu Deus do céu, Berg. É muita gente, família, se liga. Sai, 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 sai. Olha quanta gente tem por aqui, já tem a trocação. São dois squads, o Raposo já fica com o primeiro, leva o jogador da FIA. O Avenger consegue levar o jogador da NBR. Olha só, o pessoal da FS tá por aqui. A movimentação é intensa porque tem muita gente por aqui. Olha só, o pessoal da Omega caiu por ali. NBR tá por aqui. Meu amigo, são três squads agora aqui. Parece que o time da SK7 já foi de base. Não, não foi não, tá aqui também, ó. Então são quatro squads por aqui no momento. O Raposo já conseguiu uma eliminação. Acabaram perdendo o Revo também. São quatro squads por aqui. Ué, cadê? Oxi! Oxi! Não era, mano! Eles caíram em outro lugar aqui. O que é isso, velho? O jogo me trolando aqui, família, ó. Vamos dar uma olhada no pessoal da FS. O Avenger tá por aqui, já conseguiu uma eliminação. Vai se movimentando agora o Avenger. Tem gente aqui dentro, pode bater de frente com o squad inteiro agora o Avenger. A movimentação lá pro aquele lado esquerdo já vem por aqui. É o pessoal da NBR que tá lá. Vai se movimentando, vai tentando lutear por aqui. O Avenger tá quase sem placa aqui de colete, né? Quase sem aquele escudinho, sem a... Como é o nome? Placa de blindagem! Placa de blindagem. Quase sem placa de blindagem agora. Vão se movimentando. Já tem gente da NBR por aqui ainda. O time da Omega tá ali. E olha só, parece que o time do Bodão tá tretando com alguém. Já perdendo o jogador, o TW9 tá dando tiro em alguém. A gente vai olhando por aqui porque deve ter alguma trocação por aqui. E olha só, já tem a bazucada por aqui. Muito ralphada, acaba sendo derrubado o Avenger. Toff, fica com essa eliminação. Ah, espectador bugado da desgraça, véi! Granada pra cima do pessoal da Omega. Ari, quem tá fazendo essa movimentação por aqui. Já vai aqui luteando, já troca de arma. Vem aí com uma BAE-15. E essa bazuca vai abrir bazucada pra cima do pessoal da FS. Vamos dar uma olhada. Tenta se movimentar, pegar a visão daquele carro. Vai ter bazucada agora. Tentou não, não tentou não. Resolveu poupar ali o combustível. O pessoal da FS tem que guivar. Vai-se embora e deixa o pessoal da Omega aqui que dominou tudo, rapaziada. E a gente vai ali, ó. A gente vai lá no time da LDM. Porque eles estão no meio do pagode por aqui. E eles vão na perseguição. Quem tá por aqui é o time do Bodão. É o Bodão que tá por aqui. Jogadores da LDM estão por aqui. E olha só, chegou muita gente pra cima do Nico. Acaba caindo o Nico. Não deu pra ele. Os jogadores da LDM não estão por aqui. Foi a Nitrix que chegou. E dessa vez, a Nitrix é quem vem pra cobrar da última queda. Porque na última queda a LDM mandou a Nitrix de lobby. E a Nitrix chegou agora com tudo. Mas o pessoal da LDM tá em apuros por aqui. Não vai ser fácil essa trocação. Muita bala pra cima do jogador da Nitrix. Vai pra cima com tudo. Foi pra cima do Dudu. Não conseguiu pegar essa eliminação. O Dudu sai dali. E a movimentação do Croco tá por aqui. Vai, Serralfado. Dudu fica com essa kill. Cai mais um da LDM. São dois da LDM apenas agora em pé. Aqui é o Fire. É Fire e Guns que estão em pé por aqui ainda. O pessoal da Nitrix tá ali na frente. Vão fazendo essa movimentação na direção deles. Querem pegar essas eliminações. Fazer esse squad wipe. Cobrar o que aconteceu da última vez. O Fire tava por aqui. Abriu o tiro na direção da Nitrix. Acabou se espotando. Ainda tem o squad da HRO por perto. Eles vão que vá agora. Não sei se vão conseguir resgatar a dog tag dos seus companheiros. Já vai se movimentando por aqui. Tem helicóptero chegando também. O pessoal da HRO que tá voando ali pela direita. Acaba saindo o pessoal da HRO. Não, o pessoal da Zeta que tava passando. Perdão. Ó, tem gente da Nitrix lá na esquerda. Lá na direita. Perdão. É o Sky que tá passando por ali. O Link também. Vai aqui. Já vai fazendo umas luteadas por aqui. Consegue pegar um pouco de lute. Já dá. Já puxa esse snowboard de novo. Sai daqui. Vai se mantendo nessa negativa. Tentando pegar a visão ali do Sky que tá ali dentro daquela parte ali da usina. Sky, Link e Dudu. Tem movimentação próxima aqui. Acabou que não vai dar. Resolve Guivar. O pessoal da Nitrix tá por ali. Ih, rapaz. Abre bala pra cima do pessoal da Nitrix. Tá sozinho o Gus. Ih, rapaz. Não sei se foi boa. Ah, mas ele tá de snowboard. Se movimenta. Pega. Ih, vai ter que sair, irmão. Vai. Tem que sair o Gus se quiser ficar vivo. É o time da Nitrix indo com tudo pra cima dele. São quatro indo pra cima de apenas um. Já tomam os tiros por aqui. Se movimenta. Tá de snowboard. Vai buscando aqui o cover. Mas tem perseguição de carro pra cima dele. Já pula pra dentro d'água. Vai tentar se curar. Vai ter que se esconder no gelo. Vai tentando se esconder agora. Agora vai curar a sua plaquinha. Puxa aquela placa azul. Vai, 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 vai. Puxa essa placa azul. Vai ter que respirar pra não tomar dano. Agora sim. Chegou mais gente da LDM por ali. É o Fire que tá por ali. O squad do Bodão é quem tá chegando também, hein. O Bodão tá sozinho por ali. Acho que ele tá tentando resgatar as dog tags dos seus companheiros. O time da Nitrix ainda tá por aqui. Ih, rapaz. O Bodão tá morrendo? Ah, ele tava dentro d'água, mano. Tava dentro d'água. Quem tá por aqui é o Gus. Já vem aqui. Busca um carro. Vai tentar sair d'ali de qualquer maneira. Já não vai dar mais pra resgatar essa... Não, já chamou seus companheiros. Então já estão voltando. O Bodão ainda fica por aqui. Tem bastante gente próximo. Vamos dar uma olhada na estratégia do Bodão agora. Porque ele tá sozinho pra sair d'ali da Nitrix, meu amigo. Eu tô deixando o Wesley aqui na lista de por perto. Mas tá bugado o espectador, mano. Eu boto por perto e ele não mostra o por perto. Ele fica mostrando todos de qualquer maneira. Então tá bugado mesmo. E olha só, o Sky tá dando tiro pra cima de alguém. Olha o Dudu por aqui. Já saiu de lá. O Bodão fica sozinho. E o time da Nitrix foi atrás da LDM. Meu amigo, eles foram na perseguição. Cobraram ali a LDM. Já tá com menos um. São três da LDM vivo, mas em condições bem complicadas. Porque eles não tiveram tempo de lutear. O Fire é o único que deve ter um lute um pouquinho melhor. Vai tentando sair d'ali. E tá na perseguição por aqui. O time da Nitrix vai em peso pra cima dele. Dá bastante bala por ali, mas não teve jeito. Dudu fica com essa eliminação. O negócio aqui ficou pessoal, meu irmão. O negócio aqui ficou pessoal. E olha aí, o time da Nitrix se movimentando. O Anitipi tá por aqui. Eles vão na direção da Nitrix. E a Nitrix já vai largando o aço pra cima do time da Zeta. Vai ter confronto por aqui. A gente tá olhando o Sky. Acabou sendo derrubado. Anitipi tá por aqui. Pode cair também. Bastante ralfado. Olha o Pereira. Tá por aqui. Akazê. Vem aqui com o Poltergeist. Foi pra cima. Deixou bastante ralfado. Nossa senhora. Que bala do Akazê. E saboou na boca. Não pra não estragar o velório. Na cara não pra não estragar o velório, na verdade, né? E olha só. O time da Zeta tá indo pra cima do time da Nitrix. Tentando pegar essas eliminações. Já tem mais um derrubado. Vai fazendo a limpa por aqui. O time da Zeta. Foi derrubado Akazê. Porque tem mais gente dando tiro pra cima deles. É o pessoal da Dark que tá chegando. Então a gente tem agora o Anitipi derrubado. O Pereira tá em pé. O Akazê tá caído também. O Dudu tá por aqui em pé. E o Sky tá caído. Acho que o Sky foi de lobby também, hein? Foi, foi de lobby. Foi ali. Recuperou a Dog Tag. Vai tentar recuperar mais uma. Consegue. Vai sair dali o Dudu tentando fazer um milagre. O Pereira tá aqui sozinho. Olha o Dudu. Já puxa aqui o seu snowboard. E o pessoal da Dark fica por aqui. Tem mais gente chegando. É o pessoal da Omega chegando agora. Olha aí a Lua. Não consegue prevalecer. Foi derrubado. Vão caindo como moscas. O time da Omega chega amassando tudo e todos. Pra levar todo mundo. Ficou apenas o Black por aqui. Tem mais gente indo pra cima dele. Tá sozinho. Vai pra cima por aqui. Não deu certo. O time da Omega passa o carreto por cima de todo mundo. E não toma conhecimento dos times que estavam ali. E tem mais gente por aqui. O Simba acaba caindo. Foi eliminado. Muita gente se movimentando. Olha o G por aqui. Se movimenta pega o cover. O time da Zeta já tá lá em cima. Parece que todo mundo combinou um dia cair, meu irmão. Todo mundo combinou o dia cair. E tá todo mundo junto por aqui. Tem mais um squad da Omega chegando. E o time da Zeta também. A gente vai olhando aqui. O Berth tá tentando pegar a visão de quem tá se aproximando por ali. O Andrade tá em pé. Berth tá em pé. G tá em pé. Perderam o Simba. Muita bala. Agora acaba sendo derrubado o G. O Berth tá por aqui. Vai fazendo a granada lá pra frente. Tentando pegar os jogadores da Zeta que tão do lado de lá. Acerta ali uma granada. Mas não foi o suficiente pra eliminação. Agora tenta dar aquela snipada por ali. Não conseguiu fazer essa eliminação. Se movimenta junto com o jogador da Omega que é o Andrade. Os dois vão por ali. Fizeram ali uma acrobacia sincronizada. Segura esses meninos que tão fazendo ali aquelas acrobacias bravas. E é o pessoal da LTP que tá aqui em cima. Olha só. Carmarrax. E Necro tão por aqui. Carmarrax abriu. Bala consegue derrubar o Link por ali com a sua M21. E olha o Necro tentando finalizar. Muita bala pra cima do pessoal da Nitrix que tava lá embaixo. O Link tá caído agora. Já tem mais um squad da Omega por aqui. Eles conseguem ficar aqui em cima. Os times se movimentaram lá pra baixo. Que é o pessoal da LTP. Agora vão voltando tentando pegar esse squad da Omega que tá passando. Olha a granada lá pra frente. Será que consegue pegar a Zelda? Nossa senhora. Se demora mais um pouquinho conseguia pegar. Tá tomando tiro pelas costas. Conseguiu dar umas balas ali na Zelda. Não foi suficiente. Pega a cover. Vamos ver a movimentação. O Carmarrax tá por aqui. Bala pra cima do time da Omega que tá por lá. Aqui o Necro. Muita bala. Nossa senhora. Senta na Pokébola o Necro. Não deu pra ele. O time da Omega consegue derrubar aqui. Que Pokébola meu amigo. Necro. Eu escolho você. Pokébola. Vai. Consegue derrubar ali o Necro. Vem agora o seu companheiro. Mas tá tomando tiro. Não vai conseguir resgatar. Pode ser eliminado junto hein. Pode dar ruim aqui. Carmarrax tá aqui abaixadinho. Tentando pegar esse cover. Olha só. O Sabão tá por aqui. Vamos dar uma olhada no time da LTP. E o time da Omega meu amigo. Tá fazendo a vida de todo mundo difícil hein. Toff tá por aqui. Katara tá lá embaixo também. E Zelda tá lá. Em algum outro lado. Lá na direita. Estão ruxando. Katara tá ruxando agora. Indo pra cima. Sabe que o time da LTP tá em dificuldade. Vai pra cima. E por aqui. Tem dois na direita. Da Omega. O time da LTP tá lá embaixo. Trocando tiro com mais alguém meu amigo. A ação não para. Isso aqui tá frenético. Olha só. O Carmarrax consegue derrubar o Pereira. Linda a bala do Carmarrax pra conseguir essa eliminação. Mais movimentação. Mais movimentação. E olha o Necro por ali. Mano. Eu tô tentando pegar a visão do Necro aqui. Tá aqui. De Poltergeist. Se movimentando. Vai tentar pegar alguém pelas costas por aqui. Vamos dar uma olhada. Não. Só se movimenta. Vai luteando por aqui. O Coringa consegue levar um por ali. Vamos dar uma olhada em quem que ele tá atirando. Tem um squad lá embaixo. Que é o squad da Zeta. Com apenas dois vivos agora. Olha aí o Coringa largando o aço pra lá. É o time da Ômega. Se recuperou. Voltou. É o squad do Simba. É o rei da selva vindo dominar as montanhas de Isolated. Se movimentando por aqui. Muita bala. Consegue eliminar aqui. O G fica com a eliminação em cima do Necro. Não tá tendo vida fácil o Necro. E o time da Ômega vai avançando. Sabe que tem vantagem numérica agora. Já faz uma trap por ali. Acabou sendo pego nessa trap. Se movimenta o Simba. E volta aqui pra cima da montanha. Pra dar aquele... Larga a trap aqui pra cima. Vamos ver se o Rei Leão vai prevalecer. Tudo que o sol toca é realmente do Rei Leão. Indo pra cima dos jogadores da LTP. Não consegue essa eliminação. Volta aqui o Simba. Tomou bastante dano. Passou a manada dos bois ali. Quem sabe aí, né? Dos búfalos, né? A manada de búfalos atropelaram o Simba. Tomou um pouco de dano. Mas sobrevive. E vai se movimentando. Nossa Senhora! O carro explodiu bem na hora que o Simba tava passando. E joga ali no chão. E o pior. Ficou ali no gás. Não vai conseguir voltar agora. O time da Ômega resolve sair dali. Vamos ver se o Simba consegue chegar. Eu acho que não consegue. Porque essa safe zone fecha lá pra dentro. E o Simba vai acabar ficando pra trás. Porque não tem como voltar pra resgatar essa dog tag. Tem muita gente por ali. Não deu pra ele. O G403 Hero tá por aqui. Fazendo essa movimentação também. O jogo tá absurdamente frenético. Vai tancando esse gás. Já tá batendo. Tirando dois de vida a cada segundo. Se movimenta. Entra aqui no carro. Vai passando. Vai conseguir pegar essa safe zone agora. E vão se recuperar. Vão conseguir ficar um pouco mais safe. Já trocam aqui. Vão recuperando as suas plaquetas. Tem um squad da Zeta lá na direita. Muita gente se movimentando aqui pela região da fazenda. Já busca essa casinha por aqui. Pra tentar fazer a marcação na passagem. E quem vai chegando, meu amigo. É o pessoal da HRO. Dando tiro lá pra baixo. Tão tomando tiro também. Mas eles tão no gás. Tão tancando tudo. Já perderam o jogador. A gente vai olhando o high tech por aí. A docinho tá por aqui. Olha o high tech dando bala. Consegue ali tirar o colete de alguém. Muita movimentação por lá. Dando bala pra cima do squad da NBR. Tá sendo alvejado lá da direita também. Pessoal da HRO. Muita bala. Apenas 13 de vida. Não vai conseguir tancar esse gás. Mas não. Eu morro, mas eu levo alguém, meu amigo. Eu morro, mas eu levo alguém. O high tech consegue garantir essa eliminação. Mesmo tancando o gás. Mas mesmo no desespero consegue essa eliminação. E o time da Nitrix, meu amigo, tá todo aqui dentro. Já posicionado. Tá avançando aqui o Sky. Nossa senhora! Consegue essa eliminação o Sky com essa HS0405. Duas balas. Foi pra cima. Não conseguiu essa eliminação. Tem mais gente da Nitrix por aqui junto com o Sky. Se movimenta. Tem saboado. Consegue levar mais um. Leva o jogador da Zeta, que é o Sabão. Agora o Sky tá por aqui. Link tá vivo também. O Flaco também. Olha aqui a movimentação do Dudu. Agora vai recuperando a sua placa. O time do Bodão, mais uma vez, entrando tarde nessa partida. Mas bem posicionado. Tá no high ground. Consegue ter visão. Mas tem apenas três vivos no momento. O Bodão vai se movimentando por aqui. Bertan também tava passando por ali. O MM tá aqui dando muita bala. Nossa senhora! O Bodão consegue derrubar o jogador da NBR. Consegue essa eliminação. Garante aí a quarta eliminação do Bodão. E o jogo não para, meu amigo. O jogo não para. E ó, já tem mais treta aqui embaixo, ó. É o pessoal da Dark. O Bruninho tá por aqui, dentro dessa casa. Fazendo a marcação daquela movimentação da Zeta, que tá lá em cima, ó. Eles tão tentando pegar aquela movimentação. Olha aqui, ó. MTSzinho tá por aqui, com duas eliminações. Tem muito tiro. Bruninho dando bala lá pra cima. Sabe que tem gente lá. Conseguiu acertar alguém por aqui. Tem o squad da N que tá chegando por aqui. É o squad do Bodão que tá avançando. Já pegaram movimentação ali pra cima da casa? É, já tem um em cima da casa. É o Bertan que tá por aqui. Tentando fazer essa marcação. Nossa Senhora, parecia eu pinando. Errou tudo naquele drone aí. Mas consegue, finalmente, derrubar aquele drone. E tem gente por aqui. Já faz um smoke. Nossa Senhora, tá sendo alvejado. Tá tomando costas. O movimento do Bertan vai ter que se rilar. Tá tomando muito tiro. E olha só. É o pessoal da Zeta que tá por aqui. A Nitrix tá aqui junto com eles. Abre o escuro. Já puxa a CM4. Não conseguiu a eliminação. Já cai o primeiro ali da Nitrix. É o Flaco que acaba caindo. Mas a eliminação fica na mão da LTP. Não fica na mão da Zeta. São apenas três. Dois agora da Nitrix. E a Zeta já tá com apenas dois. Vai tentar segurar essa eliminação. Ainda tá vivo. Apenas o Dudu vivo agora. Olha o Dudu no clutch. Contra dois da Zeta agora. Se movimenta. Vai rilando essa placa. Vai pegando o cover. Tão indo na perseguição dele. O Dudu ensabuado consegue se movimentar. Tá por aqui. Puxa esse snowboard. Vai sair dali e se reposicionar. Meu amigo. O Dudu conseguiu fazer um milagre agora. Conseguiu fazer um milagre agora. O Dudu se movimentando. E o time da LTP. Olha aqui. Segura aí o Coringa. Consegue ali a derrubada pra cima do jogador da Dark. Já leva o primeiro. Vai no rush com tudo. Foi pra cima. A casa tá cheia, meu amigo. Onde casa? Tem alguém em casa? Tem sim. Tem só quatro ali dentro. O Coringa não consegue fazer esse rush pra dentro da casa. Tomou bastante dano. Vai. Tem que sair. Se movimenta aqui. Tá do lado de fora. O time da Zeta acaba chegando junto por aqui. LTP se movimenta. O Coringa tá tomando dano. Tá ralfado. Abre aqui esse escudo. Vai se movimentar. Puxa esse snowboard. Tenta se reposicionar. Tomando muito dano. Acaba caindo por ali o Coringa. O Karma Hacks tá por aqui. Apenas quatro vivos. Dois da Dark. Dois da LTP. Toma muito dano e consegue! O time da LTP consegue vencer essa partida. É a partida mais insana. A partida mais quente que eu já vi. Em três anos e meio de Call of Duty Mobile. Meu amigo, respeita que isso aqui é CGS de junho. Vitória do time da LTP. Os emuladores conseguem levar a vitória nessa segunda queda. Chega lá. Chega lá. Se eu sou honest. Eu vou só te matar. E eu não quero combater com você. Eu gostaria de lutar. Eu pedi. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho